O cidadão que é do interior do Brasil, que tem realmente suas raízes na terra vermelha de onde eu sou, que é do oeste do Paraná. E todos esses rincões do Brasil, quem não gosta de viola caipira pode ter certeza, parafraseando outros já, bom sujeito não deve ser. Porque a moda de viola é uma, realmente, ela é algo que entra na alma de cada um de nós, ela toca nossos corações e faz com que, realmente, nós venhamos a nos reportar a todas as nossas ações ligadas à terra, lida com os animais, aquele romantismo que tem no interior. E eu sou um dos grandes apaixonados por moda de viola. Nós estamos felizes pela viola chegar até aqui, com esse motivo que já devia ter acontecido há uns 100 anos atrás, mas ainda tem tempo. A história do Brasil escrita é uma, e a outra parte da história do Brasil é contada através de viola desde que ela existe. Eu, com meu irmão, lutamos, e outros mais, que essa questão caipira, nós queremos provar que está bem diferente do que o senhor Aurélio escreveu lá no seu dicionário. Caipira, matuto e ignorante. Para se chamar alguém de ignorante, tem que dizer sobre o quê? Todos nós somos ignorantes de alguma coisa. Eu gostaria de quebrar aqui o protocolo e solicitar, se vocês pudessem fazer, tocar uma moda de viola, daquelas... Presidente, eu queria dar uma sugestão, desculpa me interromper, mas o senhor, como autor desse requerimento, o senhor tinha que estar, no mínimo, com chapéu de violeiro. É este mesmo. Aí, agora sim, ó. Vou ter certeza que, com o maior prazer, e tem o meu e não somente um, tem mais que um. Mas a viola, quando toca, lindas emoções provocam, pela parte que me toca, eu agradeço a providência. Obrigado, deputada. Desculpa, brincadeira, mas de chapéu, o senhor ficou bem melhor. A viola precisa de proteção, não só de criar o Dia Nacional da Música Caipira e da Viola, como também dos seus defensores. Nós precisamos realizar esse congresso brasileiro da cadeia produtiva da música e da viola caipira, para a gente mostrar ao Brasil esse potencial. Nós tivemos a conversa já com o prefeito de Foz do Iguaçu, que melhor não poderia ser o nome, Chico Brasileiro, quer dizer, melhor ainda, né? Juntamente com a direção de Itaipu, do senhor Luiz Fernando Viana, que está à frente, a Orquestra Paranense de Viola Caipira, do Paraná. E nós estaremos agora, dentro da data que os senhores trouxerem, realizando lá este encontro. A Itaipu Binacional tem um projeto chamado Viola Lindeira, que é um projeto que faz esse resgate e atende mais de 100 crianças e pessoas dentro de cada município. Então, nós temos aproximadamente em torno de 1.500 a 1.600 pessoas atendidas nesses 16 municípios, que é onde o lago de Itaipu banha, tem a sua reserva de água para a sua hidrelétrica. Viola pode chorar, mas desde o seu sono muda, vou agradecer a Deus, preciso da sua ajuda. No dia 13 de julho, nós estaremos completando 133 anos de nascimento de Cornélio Pires, ele que é de 1884, eu faleci em 1958. Dizer a todos vocês que está programado para as 10 horas da manhã, nós temos esse ato solene no plenário. E que os senhores, dentro das ações de todos os estados brasileiros, que nós venhamos trazer e mostrar realmente a força da Viola Caipira, da música Raiz Nossa, trazer o número possível, o máximo possível de violeiros que compareçam. E eu quero dizer que é esta comissão, eu falo em primeiro lugar, na primeira pessoa, eu não tenho intenção nenhuma de acreditar que com essas ações nós estamos inventando, tentando dar, inventando a roda dentro da moda de Viola, da Viola Caipira. Não, nós estamos tentando fazer, né, deputado da Jandira, deputado Flavinho, João Daniel, reparar uma dívida que talvez de mais de 30 a 40 anos, que já deveria ter sido feita por esta casa. Então, o que nós pudermos, o que eu puder também fazer para que isso seja instituído, seja reconhecido, pode ter certeza, Vumi, conte conosco, conte, porque eu sou um caipira assumido, eu sou um caipira que tem os valores dados naquela situação do interior do Paraná, que muitas vezes a palavra caipira, ela se dá ao nascido no interior de São Paulo, nasci no interior de Minas Gerais, e na nossa região, o caipira para nós é o pé vermelho, que é nada mais do que o caipira do interior do Paraná. Eu sou um caipira do interior do Paraná, nasci no Rio Grande do Sul, né, mas com toda a cultura do pé vermelho, do oeste do Paraná, e com muito orgulho, conforme eu falei. Então, eu me considero um grande caipira, com muito orgulho, sim, senhor. Eu sou um caipira, com muito orgulho, sim, senhor. Eu sou um caipira, com muito orgulho, sim, senhor. Eu sou um caipira, com muito orgulho, sim, senhor.